Salve, salve rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou tá passando pra vocês aí trade mano, uma tradezinha aí pra você ficar rico no UFC Mobile né E bom, primeiramente mano, eu quero pedir a sua inscrição aí, o seu gostei, beleza? Pra tá fortalecendo aqui o vitinho aqui mano E bora tentar uma meta pra esse vídeo, 50 likes, se a gente conseguir 50 likes mano, eu passo mais trade pra vocês, beleza? Beleza? Depende de vocês, se vocês quiserem eu passo, entendeu? Então mano, deixa o likezão aí, se inscreve também, pra tá fortalecendo muito o canal, muito mesmo, beleza? Eu aqui só faço vídeo pra ajudar a galera, então deixa o likezão aí, eu acho que mano, já entenderam né? Bom, mas como assim a gente vai tá fazendo a trade cara? Como você está vendo, eu tô uma conta do meu primo, essa conta do meu primo Que é a conta que eu uso pra tipo, fazer conteúdo diferente pra vocês, tipo, montar elenco, essas coisas, vai ter muito disso aí no canal, entendeu? E bom, aqui o nosso foco hoje vai ser trade, como você está vendo o time tá todo errado aí né mano, tem jogadores aí 81 do gol, tem o Ben Assis fazendo função de lateral direito Isso tudo pra economizar coins, e bom, a nossa trade vai funcionar da seguinte forma, como você está vendo, eu tô com 45 milhões de coins, tá bom? A gente vai tá comprando tudo de cartinha no mercado, tá bom? Vocês vai no mercado cara, aqui no mercado mano, tem várias cartinhas, você vai aqui em pesquisar, vai digitar 9090, tá bom? E coloca aqui, é, TOTW, beleza? TOTW24, você vai clicar aqui em salvar e pesquisa Pesquisando, você vai achar as seguintes cartinhas, e a cartinha aqui que eu indico vocês a tá comprando, é a cartinha do Vinícius Júnior, beleza? Vocês vai tá comprando essa cartinha aí, e tá, aqui eu tenho 45 milhões, eu vou fazer o que? Vou vir simplesmente aqui nesse Vinícius Júnior, tá bom? E vou tá comprando aqui, todo o meu dinheiro em Vinícius Júnior, comprei 10 Vinícius Júnior cara, 10, entendeu? 10 cartinhas do Vinícius Júnior, e tá, o que que pega? Depois que a gente comprar mano, as cartinhas do Vinícius Júnior, as 10, já até comprou ali nas minhas ordens, a gente vai tá esperando, vocês vai esperar, beleza? Que eu vou fazer um vídeo resgatando as coins, que hoje chega troca também, no FC Mobile, chega evento novo, então, mano, acompanha o canal certinho aí, tá bom? Que eu vou tá passando essas dicas de trade pra vocês, e tá, como sobrou 14 milhões ainda pra gente cara, eu vou fazer mais investimento, como assim? Vou fazer mais investimento, e dessa vez eu vou comprar mais Vinícius Júnior, beleza? Vou comprar os 3 aqui por 3.050.000 coins, beleza? Vou comprar os 3 aqui, que tem pra gente comprar, beleza? Vou comprar um desse daqui, que eu acho que já vai ser o dinheiro exato, pra gente tá parando por aqui, porque a gente vai comprar bastante cartinhas mesmo Comprei aqui mano, bastante cartinhas, entendeu? Bastante cartinhas, e essas cartinhas vão suir muito de preço Tá vendo aqui? Como tá tudo vermelho assim cara, significa que vai aumentar de preço, porque geral tá indo atrás Então, essa cartinha do Vinícius Júnior vai subir pra caramba de preço, beleza? Vai subir muito de preço, devido às trocas que tá chegando E você está vendo que ali embaixo tem 182 pessoas comprando? Ou seja, as pessoas estão fazendo exatamente igual eu tô fazendo Estão comprando cartinhas dele a rodo, pra justamente, quando chegar a troca, vender Não usar em troca, tá bom mano? Você vai pegar as cartinhas e vai tá vendendo no momento exato E pra isso, eu vou fazer o vídeo certinho pra vocês, aconselhando vocês a vender, tá bom? E vou tá postando na mesma hora Então vocês acompanham o canal mano, fica ligado aí, que a trade vai dar super certo pra gente E tá, a gente pegou aqui 14 cartinhas do Vinícius Júnior 90, beleza? Que eu achei a melhor pra fazer E pegando tudo aqui, a gente gastou 42 milhões 42 milhões em 14 cartinhas Então, o preço foi muito acessível Então, pra gente lucrar aqui, a gente vai precisar que essas cartinhas pegam 5 milhões pra cima Entendeu? Elas vai pegar mano, porque vai chegar a troca E troca mano, quando chega a troca A galera vai pro mercado comprar E quando eles vai comprando cartinhas assim, cara Eles vão querendo a cartinha E quanto mais eles vai querendo Ela vai subir mais de preço, entendeu? Então, vocês compram as cartinhas 90 do Vinícius Júnior Que eu acho que é as melhores pra comprar agora, tá bom? Beleza? E eu vou passar outra trade pra vocês Mas isso vai ser em vídeo separado, entendeu? Então mano, acompanha o canal aí E bom, como a gente comprou cartinhas do Vinícius Júnior Vocês vai voltar mano, vai no seu elenco, tá bom? Tá bom? Vai no seu elenco, verifica certinho aí Verifica certinho se tá tudo certinho, correto As cartinhas que vocês compraram Aqui pra mim tá tudo certinho mesmo, tá bom? As cartinhas do Vinícius Júnior tá tudo no meu elenco aqui No meu estoque E bom, aonde que a gente vai gastar a cartinha? Beleza? Vocês vão vender depois que ela bater um valor Acima do que você comprou, entendeu? Aqui na troca mano, trocas Vou supor que é uma suposição pra vocês Tá vendo essa troca 96 ao 97? Quando você usa uma cartinha 95 Uma cartinha 95, o limite aqui é 2 Três cartinhas 95 você precisa pra fazer essa troca? Você vai precisar especificamente na cartinha 95 E quando você faz trade com cartinha 95 Você consegue vender elas também Por um preço maior Porque geral, tá querendo comprar mano Vou pegar de exemplo aqui as 95 Pra vocês, pra vocês verem, tá bom? Aqui mano, tá vendo? Tem rapaziada comprando as cartinhas 95 Cara, tem muita gente comprando, entendeu? Muita gente Tá vendo aqui ó Muita gente querendo comprar A cartinha do Bellingham Tem 13 pessoas querendo comprar E 23 querendo vender E quanto mais as pessoas vão vendendo Mais vão comprando Pra fazer justamente aquelas trocas Pega de exemplo aqui A cartinha aqui também do Museala Tem bastante gente querendo Então, essa daqui também é uma trade Se você tiver cartinha 95 Não usa em troca Porque se você usar em troca Você pode ter o azar De pegar cartinhas assim Que não custa tão caro, entendeu? Então, eu não recomendo vocês Comprar cartinha 95 Jamais Não vou recomendar Tá bom? Então mano É mais uma dica pra vocês Tá bom? Aqui ó, tá vendo? Tem muita gente querendo comprar Muita gente querendo comprar As cartinhas 95 também Então É trade mano Isso é trade, entendeu? Você vai ganhar coins aí Na venda das cartinhas Sem usar em trocas Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido Tá bom? Então é isso mano O vídeo fica por aqui Cara, eu espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão de coração Pra tá fortalecendo o canal Pra tá ajudando aqui O crescimento do canal E mano Se vocês quiserem trade também Mais trade cara Comenta aí mano O que eu vou tá fazendo pra vocês Beleza? Bora tentar pegar aqui mano Nesse vídeo 50 likes pra cima Eu confio em vocês E tá O intuito meu aqui nessa conta mano É tá pegando mais de 100 milhões Só em trade Tá bom? O foco agora vai ser em trade Nessa conta aqui Só em trade Tá bom? Tem até print aí mano No decorrer do vídeo aí Vocês devem que já viram Os prints aí das trocas Tá bom? Que vai ter Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão Se inscreve aí Pra fortalecer Beleza? E é isso mano Tamo junto Até o próximo vídeo Comenta aí se vocês querem mais Trade Que eu vou tá passando pra vocês Tá bom? E valeu!